Fala, internet! Olá, Super Série! Eu sou o Paulo e hoje a gente vai falar sobre a série Perfil Falso da Netflix. Então vem comigo, se inscreva e já comenta aqui no canal. Bora lá! A série Perfil Falso, muito picante da Netflix, foi lançada em 31 de maio de 2023. É uma produção colombiana que vai misturar aí romance, suspense, mistério. A história acompanha aí a jornada de Camila, uma jovem que conhece aí Fernando, um homem perfeito, em um aplicativo de namoro. Os dois, claro, se apaixonam e, claro, começam um romance poderoso, forte, cheio de emoções. No entanto, quando Camila decide fazer uma surpresa para Fernando, ela acaba presa em um falso conto de fadas. A série, que é dividida em nove episódios, cada um com cerca de 40 minutos ali de duração, é cheia de mistérios, suspenses, cenas picantes, mas que, em suma ali, em carne e osso, apresenta personagens e uma premissa de uma história muito envolvente, muito marcante. Camila é, sim, uma mulher muito tímida, introvertida e que trabalha como secretária em uma empresa de cosméticos. Ela está cansada de ser solteira e decide criar um perfil falso em um aplicativo de namoro. Lá, ela conhece, então, Fernando, um homem, claro, muito bonito, um homem charmoso, rico. Os dois, então, se apaixonam rapidamente, começam a viver esse sentimento muito intenso e começam a namorar. O segundo episódio, que retrata esse pânico no paraíso, mostra o início do romance de Camila e Fernando. Eles viajam, né, para um resort de luxo no Caribe, onde eles vivem aí momentos de pura felicidade. No entanto, Camila começa a desconfiar de que Fernando, que parece ser aquele homem perfeito, aquele homem perfeito demais, será que ela está vivendo numa grande ilusão? Já o terceiro episódio, que traz essa dor, traz a primeira reviravolta da história. Camila, então, começa a descobrir que Fernando é casado e também tem uma filha. Ela fica devastada e, claro, decide terminar o relacionamento. No entanto, Fernando não aceita o fim do namoro e ameaça Camila. Então, a série traz esses aspectos muito interessantes das relações pessoais, né? O quarto episódio, aí, sem ar, mostra a Camila tentando se livrar do Fernando. Ela consegue escapar dele e volta para casa. No entanto, o Fernando, ele continua perseguindo ela. Já o quinto episódio, a gente vai ter todos esses jogos nos arcos de chantagem, né? Que apresenta um novo personagem, né? A policial, Daniela. Daniela começa a investigar o caso de Camila e também de Fernando. Por quê? Ela acredita que Fernando é um perigoso criminoso, né? Então, esse segredo aí, né? O segredo de Red Velvet, né? Que revela o passado de Fernando. Que ele é um homem muito manipulador, né? E violento. Ele criou um perfil falso para seduzir Camila e usá-la para seus próprios fins. Para chantageá-la, para aplicar um golpe, para fazer todo esse golpista, né? Dos aplicativos de namoro. O sétimo episódio a gente vai ter na boca do lobo, né? Porque mostra do lobo Camila e Daniela tentando desmascarar Fernando. Elas conseguem encontrar provas dos seus crimes. Só que, no entanto, o Fernando escapa e sequestra Camila. Então, muita ação nos últimos episódios. Porque a gente vai ter esse momento no escuro de Camila. Porque a Camila, ela vai lutar realmente para sobreviver. Ela consegue escapar de Fernando e se esconder em um lugar seguro. O último episódio, que vai trazer essa liberdade, mostra Camila finalmente se libertando, se livrando do Fernando. Ela consegue, então, provar a sua inocência e se torna uma herói da sua história, de ter sobrevivido a esse relacionamento muito tóxico, né? Da sua história. A série Perfil Falso é uma produção muito, muito bem feita. E também, aí, com uma história muito envolvente, né? Os episódios, eles são muito bem estruturados, né? E o suspense é, sim, mantido até o final. Por mais que as revelações do que o Fernando fez, do seu passado venham, isso não perde o brilho da série, né? Porque as atuações são muito boas. O primeiro episódio também é o mais romântico da série, que vai trazer... Esse caminho dos personagens de viver, de viverem esses momentos de pura felicidade do casal, de juntar as intimidades, mas a sombra do Fernando já começa a se aproximar, né? Bom, o episódio terceiro é o episódio que traz essa primeira reviravolta da história, né? Que é a descoberta de que Fernando é casado e tem uma filha. É um choque pra Camila. E isso é... a ideia é passar pra quem tá assistindo também, né? É... toda essa tensão que começa a aumentar, a exponenciar nos próximos episódios. Porque é quando a Camila tenta se livrar de Fernando, depois a gente vai ter essa chegada dessa nova personagem, a policial Daniela, que investiga já o Fernando. É... ela também, a Daniela, é uma personagem forte, determinada, é... que acredita mesmo que o Fernando é um perigoso, criminoso, e que ele tá, assim, se passando por uma outra pessoa. E, com isso, o passado de Fernando vem à tona, né? Ele é, sim, esse homem manipulador, né? Que cria um perfil falso pra seduzir a Camila, pra usá-la pros seus próprios benefícios, pra, sim, destruir, realmente, a vida da Camila. Bom, Camila e Daniela, claro, vão ficando mais juntas, tentando desmascar a Fernando. Elas conseguem, sim, encontrar provas de seus crimes. É engraçado, né? Essas séries sempre estão em altas e elas conseguem ser diferentes entre si. A gente tem o golpista, né? O golpista do amor que tava passando na Globo, também com essa mesma... Com esse mesmo envolto. E são séries pertinentes pra gente analisar as nossas relações pessoais sobre confiança, né? De conhecer as pessoas em aplicativo, mas dá a chance e o benefício da dúvida, né? E isso é muito importante, né? Então, a série, ela tem, sim, esse papel... Esse papel de conscientização muito importante. Cuidado você aí que tá nesses aplicativos de namoro. Não saia já de uma vez, né? Converse muito antes com a pessoa. E se, claro, levantar uma bandeirinha, gente, recua, foge, né? Foge isso, porque é importante. É importante a gente enxergar isso na nossa realidade. Ó, eu acho que a história é muito original, assim, né? A gente vê muitas séries que têm esses caminhos, né? Mas ela é envolvente, né? Ela aborda o tema do catfishing, que é a prática de criar um perfil falso em uma rede social pra enganar alguém. Então, a história, ela é muito bem desenvolvida. Um lado bom desse arco, desse texto, que ele mantém, sim, um suspense poderoso até o final. E as atuações são excelentes. Da Mariana, da Mariana e do Juan Pablo. Bom, comenta aqui. Esse é um vídeo mais longo falando sobre perfil falso. É uma série que eu tava acompanhando na Netflix. Deixa o seu gostei, o seu comentário, o seu se inscreva. Quando você comenta, o YouTube entrega esse vídeo pra outras pessoas. E eu também vou lá trocar uma ideia contigo nos comentários. A gente se encontra na próxima, pessoal. Até mais!